Olha só, Rodrigão, com quem eu estou! Ilza Santos, essa cantora forrozeira que dá um show por aí, marcando presença no nono encontro nordestino, aqui na quadra da São Miguel, na Vila Júlia. Tudo bem, Ilza? Tudo bem, Marquinhos. Que prazer estar aqui, Marquinhos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui representando o meu Sergipe. Eu sou forrozeira de sangue, hein? Que maravilha, olha só. Ilza Santos, essa moça bonita, olha, vai fazer muito sucesso. Vamos escutar falar muito em Ilza Santos. Guarde bem esse nome. Quero agradecer a presença dela, marcando presença aqui no nono encontro nordestino, nessa festa bonita do forró e da música sertaneja. E agora, vamos pro palco, Ilza! Vamos lá! Beijo, gente! E aí Tchau, tchau.